Maddie era uma doce menina de 8 anos que vivia em Jacksonville, Flórida. Sua vida era repleta de inocência e alegria até que um terrível acontecimento mudou tudo. No dia 3 de novembro de 1998, a Maddie foi vista pela última vez brincando na casa do seu vizinho, Joshua Phillips, de 14 anos. Os dias foram se passando e a esperança de encontrar Maddie com vida foram diminuindo a cada instante. Uma reviravolta chocante ocorreu quando a polícia encontrou o corpo de Maddie já sem vida embaixo da cama de Joshua. O que torna esse crime ainda mais perturbador é que quando ele cometeu esse crime, Joshua tinha apenas 14 anos de idade. Ele havia espancado Maddie até a morte com um taco de beisebol e escondido seu corpo embaixo do seu próprio colchão. Joshua foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, sendo considerado um dos assassinos mais jovens a cometer um assassinato nos Estados Unidos. Veja outros casos como esse no meu perfil.